Fala pessoal, estou aqui mergulhado nos anos 2000, ouvindo esse hit maravilhoso para mostrar uma novidade para vocês. Você também sonhava em ter o Motorola V3? Aquele celular que a galera mais estilosa usava, que prendia no cinto, prendia na calça. Agora imagine esse ícone, num design totalmente novo, incrível, com a tecnologia do futuro e a internet móvel mais rápida do Brasil. Eu vim aqui na loja da Claro para mostrar para vocês o lançamento do novo Motorola Razr 40 Ultra, que entrega tudo isso que eu falei para vocês com a internet móvel mais rápida do Brasil, com o Claro 5G+. Agora você pode posicionar o seu telefone de várias formas, pode usar ele como handcam, você pode usar ele aberto, você pode usar fechado, fazer fotos em alta resolução ou compor o seu look com esse design lindo e ainda acompanhar as novidades da internet onde e quando quiser com alta velocidade. Nada de internet discada, estamos falando de velocidade Claro 5G+. E tudo isso em 24 vezes em juros de R$163,00 no Claro Pós 400GB, mais R$400GB no mundo. É isso galera, vá a uma loja Claro para conhecer e garantir o seu Motorola Razr 40 Ultra. Ups, I did it again! Comprei Motorola mais sensacional dos últimos tempos. E aí Did it again! I played with your heart Got to lost it again We move in a baby Oh, I did it again! Hello, moto Girl, I must warn you I sent something strange in my mind Situation is Let's kill it cause they're running out Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah I think I did it again I mean Fala pessoal, eu tô aqui mergulhado nos anos 2000 ouvindo esse hit maravilhoso pra mostrar uma novidade pra vocês Você também sonhava em ter o Motorola V3? Aquele celular que a galera mais estilosa usava? Prendia no cinto, prendia na calça? Agora imagina esse ícone e um design totalmente novo O que é isso? Oi, 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 eu sou Rodrigo Tizer, estou aqui para convidar todos vocês no dia 28 de julho, no sexto final de inverno na Praça Alemã de Barros tem tributo ao Rio Pora. Uma mega produção com banho ao vivo, bailarinos, figurinos e verdes artes clássicos do maior artista. Oi Portugal, eu sou o Rodrigo Tizer e estou aqui para dar um recado para todos vocês. Esse ano, em outubro, eu vou levar até aí o show Michael Leaks Forever. No dia 4 de outubro, no Otis Arena, em Lisboa. No dia 7 de outubro... Olá pessoal, eu estou aqui mergulhado nos anos 2000, ouvindo esse hit maravilhoso para mostrar uma novidade para vocês. Você também sonhava em ter o Motorola V3? Aquele celular que a galera mais estilosa usava? Prendia no cinto, prendia na calça? Agora imagina esse ícone em um design totalmente novo. Ah do ba do ba do, Ah do ba do ba do, do ba do. Ah do do do, do do. A do 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 A do 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 você. E eu vou dançar essa música aqui. Eu quero ver o que você acha. Se você responder, eu vou ficar muito feliz. Exo no Spotify. Eu sou filho de uma stripper com assaltante de trem. Eu queria ser um pouco invi... Eu sou filho de uma stripper. Eu sou filho de uma stripper. Eu sou o Rodrigo Tizer e estou aqui para convidar todos vocês para o show Tributo do Rio do Poco. Dia 30 de julho no Teatro Eliano Suassuna. Uma das maiores homenagens a Michael Jackson no mundo. Bando ao vivo, bailarinos, figurinos e coreografias clássicas do maior artista de todos os tempos numa mega produção que já viajou o mundo. E dia 30 de julho vai estar aí em Jacareí. A gente se vê lá! E aí 30 de julho vai estar aí em Jacareí. E aí 30 de julho vai estar aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De vez em quando eu venho treinar aqui, principalmente quando eu vou no supermercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.